Devido ao grande sucesso foi prorrogado. Prorrogado Arraiar de Preços Baixos Noroeste. Agora você terá até quarta dia 30 de junho para comprar todos os setores da loja com preços imperdíveis. Planos de pagamentos arrochados de bom. E descontos de 20% nas suas compras à vista. Ou parcele suas compras em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Prorrogado Arraiar de Preços Baixos Noroeste. As lojas que vendem moda.